Início Futebol e Liga Sporting Jogo com o Sporting gera expectativa em Madrid e há uma estreia à vista. Fotografia, EPA ao jogo ainda está a alguns dias de distância, mas já foram vendidos 6 mil bilhetes. O Atlético de Madrid já vendeu 6 mil bilhetes para o jogo frente ao Sporting, referente aos quartos de final da Liga Europa. O jogo apenas se realiza no próximo dia 5 de abril, mas já está a gerar expectativa em Madrid, principalmente pelo facto de a conquista da Liga Europa ser uma das grandes prioridades, se não a maior, da equipa de Diego Simeone para esta temporada. O preço dos bilhetes, que varia entre os 30 euros, 20 euros para sócios e os 250 euros para um lugar presidencial, possibilita a ida em massa ao Vanda Metropolitano, que poderá estar perto da casa cheia. Por outro lado, os colchoneros disponibilizaram 3.500 bilhetes para os adeptos do Sporting, valor que corresponde a 5% da capacidade do estádio, sendo que os adeptos leoninos preparam-se para encher pela primeira vez o setor visitante no estádio do Atlético de Madrid. Tchau, tchau.